Oi, aqui é a Tamiris do Resenha dos Sonhos e hoje a gente vai falar sobre A Última Estrela. E a gente vai falar então sobre A Última Estrela, que é o livro final da trilogia Quinta Onda do Rick Yance. Esse livro teve lançamento simultâneo com o lançamento internacional, o que é muito bacana. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte eu vou fazer a minha resenha normal, vou apresentar o livro pra vocês, com spoilers do primeiro e segundo livro, porque é meio que impossível a gente falar sobre o terceiro livro sem falar dos livros anteriores. E no final do vídeo vai ter uma partezinha com spoilers, pra gente realmente bater um papo sobre tudo que aconteceu na trilogia da Quinta Onda e o que poderia ter sido melhor e o que foi bacana, enfim. Mas aí, obviamente, eu aviso pra vocês quando acabar a parte spoiler-free, pra quem quiser ir embora e não assistir o final. No final de Mara Infinita a gente recebeu uma bomba, então a gente descobriu realmente o que era essa tal invasão, o que eram esses outros. Pra mim foi bem chocante, porque eu não tava esperando. Eu realmente acreditei muito na snopse do livro e em nenhum momento eu questionei que não pudesse ser verdade. E aí a gente vai ter uma situação aqui, onde a especialista é aperfeiçoada pelo 12º sistema. E ela tem uma missão que é matar Ivan Walker, porque ele tem uma falha. E eu vou acho que capturar ele pra estudar ele, consertar essa falha. E consertar essa falha significa causar ainda mais problemas. Então ela enxerga em matar Ivan Walker a melhor solução. Então ela vai partir da base em direção aonde o Ben, a Cassie e o Sam estão. Vai haver um reencontro de todo esse pessoal. E eles vão partir então pra resolver a história que é vamos matar Ivan Walker, não vamos matar Ivan Walker, vamos destruir Vosh, não vamos destruir Vosh. O que a gente faz? Existe um bombardeio das grandes cidades planejado. Então eles também têm que dar um jeito de impedir isso. Podem haver pessoas nessa cidade e as cidades são a última coisa que sobrou então da civilização. Então apagar essas cidades também é uma coisa ruim. Então eles têm que impedir tudo isso e ao mesmo tempo têm que atar todas as pontas soltas dessa história. Quando eu terminei O Mar Infinito, eu fiquei esperando que nesse livro a gente fosse ter uma explicação mais aprofundada de como se estruturou essa organização pra gerar e bolar toda essa estratégia de acabar com a raça humana, inventando toda essa história, reconstruindo todo esse mito dentro da cabeça das pessoas pra gerar a história que a gente viu na quinta onda, no primeiro livro. Só que isso não aconteceu nesse livro. Toda a explicação que podia haver por trás da história, por trás do que aconteceu, de como isso se desconstruiu, foi completamente ignorado. Esse livro é um livro de resolução da história dos personagens que a gente conheceu no primeiro livro. E eu cheguei no fim desse livro com dois corações. Um sentimento de que, ok, a série encerrou. Em alguns aspectos eu fiquei satisfeita. Mas também fiquei com o sentimento de que eu podia ter recebido mais desse livro. Que o Rick Yancey podia ter sido menos preguiçoso na hora de escrever algumas coisas. Principalmente com o final. Eu fiquei pensando que, na situação como o mundo estava, na devastação como o mundo estava, eu acho que esses personagens podiam sim ter tomado um rumo mais energético, um rumo mais de decisão. Parece que ninguém vai se preocupar muito com o que vai acontecer no futuro. E isso me deixou bastante nervosa. porque eu acho que se eu estivesse na situação deles, eu não ia ter essa posição. E principalmente eu ia querer saber o que está acontecendo no mundo. E a gente não vê nunca o mundo na quinta onda. A gente só vê o ovo onde a Cassie está e onde os personagens estão. Falando sobre a Cassie, foi uma personagem que me deu muito nos nervos nesse livro. Eu dei uma reclamada no Mar Infinito, que a especialista toma a frente e que a Cassie desaparece. Só que eu fiquei muito feliz disso ter acontecido, porque nesse livro eu sou muito mais apegada na especialista do que na Cassie. Ela flutua muito as expectativas dela no irmão e no Evan. E ela pensa muito sobre isso. E são pensamentos bem adolescentes, de menininha, pensando sobre amor. Só que a gente já passou dessa fase, sabe? Outro personagem que é interessante é o Ben Parrish. Se for analisar a trajetória dele no livro todo, ele serve única e exclusivamente para ser uma âncora do Sam e uma âncora da Cassie. Que além do fato de voltar para resgatar o Sam na base, ele não faz nada, os três livros. E... Ó, Alexi! Vem dar oi no vídeo, nenê! Eu acho que esse é um livro que vai agradar alguns fãs, mas também vai deixar muita gente insatisfeita. Sim, eu terminei o livro e eu, tipo, agora eu vou ter que pensar um pouco sobre o que eu achei, porque não vai ser assim tão fácil de me posicionar. E isso é bem complicado, porque eu sei que essa história podia ter ido para um outro caminho, podia ter sido entregue mais coisas sobre ela. E nesse sentido, eu tenho certeza que faltou alguma coisa no fim da última estrela. Eu acho que vale a pena você ler a última estrela, conhecer o desfecho desses personagens. Mas o sentimento final que eu fiquei com relação a esse livro é que ele começa muito diferenciado das distopias. Ele começa com uma história muito legal, muito diferente, e ele termina muito semelhante a todas as distopias, sem ter verdadeiramente explorado a grandeza daquilo que o Rick Yancey apresentou lá no primeiro livro, o conceito. Nem é mesmo a história da cast, mas o conceito da invasão, das ondas. Eu acho que isso se perdeu ao longo do livro. Agora, se você não leu ainda A Última Estrela, sai desse vídeo, porque eu vou entrar num bate-papo super com spoiler aqui para falar sobre realmente o que aconteceu no fim desse livro e o que eu acho que poderia ter acontecido diferente. Então, se você não leu ainda, você vai ficar sabendo o que aconteceu, não é legal, sai daqui. E quem já leu A Última Estrela, então, fica aqui, vamos bater um papo. Primeiro de tudo, então, acho que esse livro vai ser comparado a Convergente em vários aspectos, pelo destino que a Cassie teve. Mas eu achei que foi condizente com a personagem que ela vinha sendo. Chegou um momento desse livro que eu me dei por conta que a Cassie estava disposta a fazer qualquer coisa para salvar os amores da vida dela. Ela entende que talvez ela tenha uma missão um pouco maior e que para salvar esses personagens, ela vai ter que também ajudar a salvar o mundo, talvez, e vai ter que se sacrificar. E é isso que ela faz. Eu não tenho nenhum problema com a morte da Cassie. Eu sou super a favor de sacrificar personagens quando é para engrandecer a história. Eu não estava esperando que ela tivesse um final feliz com o Evan. Eu acho que ia ser super hiper clichê se isso acontecesse, mas eu não gostei do final que o personagem teve. Eu acho que o Evan voltar a ser quem ele era antes, depois de ter sido apagado, foi meio que... Tipo, ah, eu fiz uma cagada aqui, vou desfazer. Não achei legal. Ao mesmo tempo, onde eu também não sei que solução ele poderia dar, porque, no final das contas, era preciso, sim, que alguém saísse para destruir essas outras bases, para matar os outros silenciadores, e ninguém melhor do que o Evan. Então, eu não sei bem o que poderia ter sido feito diferente nesse sentido. O fato do Ben, da especialista, do Sam, das crianças, ficarem ali daquela forma. Assim como a morte da Cassie foi super convergente, aquele final foi muito Jogos Vorazes. O mundo caiu aos pedaços, sabe? Não existe uma sociedade formada. Por que essas pessoas que têm um conhecimento sobre a causa, que sabem verdadeiramente o que aconteceu, ao contrário de provavelmente todo o resto do mundo, por que essas pessoas não saíram para encontrar outras pessoas? Por que essas pessoas não se responsabilizaram por reconstruir essa sociedade? Não, vamos ficar estagnados, vamos criar uma fazendinha e vamos ser felizes. Gente, existe todo mundo, sabe? E eu acho que esse é um problema das distopias em geral, não só do Rick Yancey, de não trazer o resto do mundo, sabe? Eles podiam ter dado um jeito de restaurar comunicações, de ter descoberto que existia outras comunidades, outros sobreviventes, de começar a estruturar uma nova sociedade, de começar a buscar solução para os problemas, então assim, de se dividir, cada um tem uma função. Não existe quem comanda agora, então é uma terra de ninguém. Então alguém precisava tomar a frente, porque senão, se tu for olhar um pouco mais à frente da história, alguém vai tomar a frente, essa pessoa talvez não vá ser boa. Então eu acho que faltou dar o top no final da história. Achei as mudanças do Sam super ok com o dissenso que ele passou. Tá, acabou. Esse é o fim dessa história. Não sei o que vai acontecer daqui pra frente, não sei se a sociedade vai se reerguer, não sei quantas pessoas sobraram, não sei se simplesmente o Ben, a especialista, o Sam vão morrer, e era isso, acabou a raça humana, acabou a terra, acabou tudo. Em alguns momentos eu até fiz paz comigo mesma, e disse ok, é isso. Eu sabia que não dava tempo de ir além, eu sabia que o autor não tinha aberto o caminho pra ir além. Ao mesmo tempo que seguiu o caminho das distopias que a gente tem, a quinta onda, que tinha uma proposta super diferente no começo, perdeu a oportunidade de trazer um super diferencial no final. Eu acho que é... Esse é o sentimento final que eu fiquei. Começou muito legal, e o mais interessante é que esse é um livro que fornece pra gente uma sinopse mentirosa, ele faz acreditar numa coisa, ele impõe pra gente uma verdade que não é verdade, e a gente se satisfaz com essa verdade, até que a gente leva um tapa na cara e descobre que o autor tava mentindo pra gente o tempo inteiro. Eu acho que esses dois artifícios eram muito, muito, muito legais, e o final foi desperdiçado. Fiquei satisfeita com algumas coisas, não fiquei satisfeita com outras, acho que pecou em alguns pontos, acho que podia ter sido melhor em outros, mas ao mesmo tempo termina como várias trilogias de distopias terminaram. Algumas delas satisfazem, outras delas são odiadas, então vai muito do leitor tirar o que a sua experiência com esse livro rendeu, e o que não rendeu, o que deu certo pra você e o que não deu. Tenho certeza que as opiniões vão ser bem divergentes entre si, porque já vi o pessoal aí falando algumas coisas e que eu discordo e concordo, enfim. Então acho que vai ser um livro que vai agradar muita gente, mas também vai deixar muito leitor descontente. Então é isso, me conta aqui embaixo o que você achou desse livro, se você já leu. Se você não leu ainda, me conta quais são as suas expectativas para a última estrela, o que você está esperando do final dessa trilogia. Se você gostou do vídeo, dá um joinha pra me ajudar na divulgação, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo.